Que a cachaça faz parte da cultura de Minas Gerais, isso todo mundo já sabe. Mas para celebrar essa iguaria tão importante para o estado, Lavras, no sul de Minas, vai sediar o 5º Seminário Mineiro de Cachaça de Alambique entre os dias 21 e 23 de setembro. Cachaça, 500 anos de história. Um legado de uma matriz complexa envolvendo equilíbrio entre cultura e pesquisa. Esse é o tema do 5º Seminário Mineiro de Cachaça de 2023, que vai acontecer junto ao 1º Simpósio Brasileiro de Cachaça, do dia 21 ao dia 23 de setembro. O objetivo é agregar conhecimentos e pessoas, tanto do ramo quanto interessados pela iguaria. O evento está todo voltado para minicursos, palestras, uma agenda cultural muito interessante, mesas redondas, sempre pensando nas atualidades da cadeia produtiva. A programação inclui minicursos com temas variados, desde legislação e manejo da cana-de-açúcar, até conferências sobre a forma de divulgação do produto. Também haverá momentos para negociação. Esta é uma ótima oportunidade para adquirir conhecimentos práticos e teóricos, estar em contato com os pesquisadores dessa excelente bebida, e conhecer o que há de mais atual sobre a produção em Alambiques. Teremos minicursos sobre legislação, manejo de cana-de-açúcar, análise sensorial, selo de indicação geográfica, mesas redondas e grandes oportunidades de negócios. Todos os interessados na cadeia produtiva da cachaça estão convidados a participar. Segundo o Ministério da Agricultura, Minas Gerais é o principal produtor nacional de cachaça artesanal. O processo de fabricação tradicional da bebida em Alambique é declarado como patrimônio do Estado. Além disso, Minas Gerais é o terceiro maior exportador de cachaça no país, responsável por 11,2% das exportações no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Pernambuco. Ainda segundo dados da Secretaria, de janeiro a julho de 2023, as exportações da cachaça somaram uma receita de 1,2 milhões de dólares e 221 toneladas embarcadas, o que representa um crescimento de 5,5% no valor e 12,9% no volume, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a julho, aumentamos 12,9% o nosso volume embarcado para o exterior, tendo como principais destinos Uruguai, Itália e Estados Unidos. Por isso, gente, é tão importante investirmos em atualização e em novas tecnologias.